Em dezembro será o leilão de dois campos de petróleo do pré-sal localizados na Bacia de Santos. São os blocos de Atapu e Sépia. A expectativa do governo é de 200 bilhões de reais em investimentos. Quem falou sobre esse assunto no programa Voz do Brasil foi o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio. São 204 bilhões de reais em investimento ao longo dos contratos. Os contratos que começaram em 2010 têm 40 anos e vão até 2050. Isso significa investimento em plataforma, investimento em outras atividades decorrente do próprio processo de produção dessas plataformas e produção do óleo. A gente está falando aqui em uma estimativa com base em dados recentes ou estimativas recentes da própria FGV no relatório de 2020 de geração da ordem de 110 mil empregos.